Bom, aqui nós chegou, aqui quando é tempo da chuvarada, essa quedinha bem ali, aí virou uma cachoeirinha, bem aqui, aí agora vamos mostrar aqui um lugarzinho que nós sempre pesca, aqui teve um que acampou aqui, né? Embaixo dessa pedra aqui, um lageiro, aí ó, sinalzinho do fogo, o cara fez aqui, olha o tamanho dessa pedra aí, cuidado que o cara fica ali debaixo, nem se mói, olha só, vou mostrar aqui, olha só, dá de acampar aqui debaixo, aí ó, aqui debaixo aqui, olha só, estou debaixo da pedra, debaixo da rocha, aí ó, De boa, né? Mas vamos mostrar ali, a cachoeira, vamos ali, aqui é seis de chinalzinho da turma, aí ó, outro foguinho aqui, ó, turma com medo de onça, só pode, olha só, o cara fez um peixe frito aqui, assado, não sei, bora ali, ó, E, que é bom de pescar também, ó, olha só, quando o ser humano passa, deixa arrasta, lixo, sujeira, olha ó, os peixinhos aqui, ó, apodrecendo, perdendo, ó, vou jogar dentro da água ali, ó, né? Outros peixes podem aproveitar, ó, os peixinhos desse aqui, ó, podia muito bem comer ele, né? Fritinho, com arroz, uma pirainha, dois mandizinhos, ó, fazer o que, né? Olha lá, ó, sujeira, ó, ser humano, vem beber, encha a cara de cachaça e vem deixar lixo aqui no rio, Você me dá nojo de tipo de pessoa assim, cara, vou ali, ó, um triozinho estreitinho aqui, vou ali, Olha só, tá? Uma riqueza dessa aqui, cara, uma beleza, muito bonito o lugar, mas o ser humano não sabe preservar, Depois fica chateado que o Ibama fica, olha o tamanho dessa parede aí, ó, Começando no pé da cachoeira, aqui no Salto da Alegria, Então, O lugarzinho aqui é difícil, viu, de acessar, viu, porque aqui é um barranco, ó, Olha a fundura, Então tem que passar a beiradinha aqui, ó, É, Aí, aqui tinha, tinha não, tem, tem um buraquinho aqui, ó, É uma gruta que dá acesso lá em cima, lá na saída lá em cima, Eu vou tentar subir aqui, pra me mostrar, eu tenho medo da peça subir aqui, sabe? Medo de uma cobra mordendo meu pescoço, Eita, ó, tem que subir aqui, Eita, Tem que subir aqui, Eita, Um buraco, É um buraco na pedra, Aí, ó, vou te mostrar aqui pra baixo agora, Olha lá, O buraco que eu passei, Aqui, ó, Nós vamos, Olha só, por onde a água passa ali, Olha essa queda dessa cachoeira, Olha que lindo, A maravilha que Deus construiu, Ela passa por dentro da rocha, lá, ó, Por dentro da rocha, Lá por cima, lá, é outra cachoeira, ó, Eu vou chegar mais perto lá, Do início da cachoeira, Vamos ali, Passando por cima de pedreira aqui, É, Muito lindo o local, Olha o barulho da cachoeira, Que tá aqui, Olha só, A grandeza, Que beleza, Tá? Muito lindo, não? Vamos ali, Mais próximo da segunda, Da segunda queda, Que tem ali, Olha o local por onde eu tô passando, Muito perigoso escorregar aqui, Difícil o acesso, Quando eu tinha mostrado antes lá, Olha só o buraco aqui, Onde a água passa, Por baixo ali, Ela entra ali, ó, Olha lá onde ela entra, ó, Bonito, não? Aqui, A segunda queda, A primeira é lá, né, Muito lindo, Muito rico de peixe aqui, né, Os peixes não conseguem subir, Pra, Pra desolva, Por causa da queda, Dá um metro e meio, A dois metros, Ali, ó, Um metro e meio, A dois metros de queda, Então os peixes não conseguem subir, Aí eles ficam daqui pra baixo, Daqui pra baixo, Eles ficam, Esperando a chuva chegar, né, Pra poder, A água aumentar, E eles conseguem subir, Pra desolva, A água passa, Vai dar pedra aqui, ó, Olha só, Entra aqui, ó, Ali, Passa por aí, ó, Passa por baixo lá, Nós vamos voltar de novo ali, Vou dar uma pausa aqui, Vou voltar ali, Onde eu filmei, Já por ali, Assim, Agora, Pois é, Voltei, Estamos aqui de novo, Mais uma vez ali, ó, Onde tinha falado, Onde a água vazava, Aqui, A água vaza aqui, ó, É um barulho, Muito grande, Até difícil de falar aqui, Nós estamos vendo, No pé da cachoeirinha, Aqui, no momento, Fica cheio de lambari, Olha lá, Um buraco, Onde ela vaza, Uma galerinha, Eu não vou entrar lá, Porque meu celular vai molhar, E aí, Não vai dar de continuar a filmar, Aqui, eu vou tentar passar ali, Se aproximar mais perto do, Da terceira queda, Da água, Olha lá a distância, Que eu tenho que pular aqui agora, Eita, Eita, Bom, 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 Aqui, Estamos vagando, Olha, Ali a segunda queda, Da água, Da água, Não vai crescer mais, Aqui tem uma escredeira, Muito grande aqui, Imensas rochas, Aqui, Aqui, Já estou mais, Longe, Da queda, Da segunda, Da segunda queda da água, Mas, Muito perigoso, Ficar aqui, Mas, Também, Muito lindo, Vou dar a volta, Ali por cima, Para se aproximar, Da tal rocha, Uma famosa rocha, Chamada, A pedra do Japão, Não sei nem porque, Que apelidaram essa pedra, Pedra do Japão, Aqui, Não é para qualquer pessoa, Chegar aqui, E querer andar, Aqui em cima dessas rochas, São muito, Escorregadias aqui, Já bati as carmelas, Umas quase de vez aqui, Não é hoje, Que eu chego aqui, Nós estamos abaixo, Da segunda queda, A primeira ali, A segunda lá em cima, Ali ó, E lá embaixo, Essa pedra aqui ó, Pedra do Japão, Diz a lenda, Que um cara, Estava pescando ali, Há um tempo atrás, E, Deu uma enchente, Muito grande, Tampou tudo isso aqui, De água, A enchente é muito grande, E a única pedra, Que fica fora da água, É aquela pedra ali, Essa aqui, E a turma, Chamou ele para ir embora, E era um japonês, E ele disse, Que ia ficar, Pescando, Então, Esse cara sumiu, Sumiu, E nunca mais, Acharam ele, Então, De fato, Apelidaram, A tal, Pedra, Do Japão, Já tem mais de 10 anos, Ou 12, Anos, Que essa pedra, É chamada, De pedra do Japão, Devido a esse cara, Ter sumido, De cima dela, Eu não sei, Se a enchente, Carregou ele, Ou se foi um peixe, Eita peste, A água que sujou, Será que foi um peixe elétrico, Que passou por aqui, Ou foi um sucuri, A água está muito suja aqui, Movimentou agora, Essa água aqui, Sei não, Bom, Um adeus, Um tchau, Muito obrigado, Eu queria com o tempo, Mostrar uma caverna, Que tem ali, Do outro lado ali, Bem ali assim, Tem uma caverna, Muito grande, Abriga umas 20 pessoas, De baixo, Dela, Tem até, Letras escritas, Indígenas, Uma outra oportunidade, Do outro lado do rio, Uma outra hora, Que eu estiver lá, Eu estarei mostrando, Essa caverna, Para vocês, Viu, Tchau, Obrigado, A todos,